Pra gente trazer outra informação, porque daqui a pouco eu quero também a participação comigo do Evandro Mandador. E olha, um trabalhador morreu vítima de um choque, enquanto ele lavava um telhado. Isso aconteceu na região de Marialva. Júnior, conta pra gente. Jota, roda aí. Raul Gonçalves de Araújo, de 51 anos, estava trabalhando em uma chacra na cidade de Marialva, quando sofreu o acidente de trabalho. O dono da propriedade havia contratado o homem para serviços de limpeza e manutenção. Teve que sair e, quando voltou no início da noite, foi verificar o que tinha acontecido. Acabou então sendo surpreendido com um trabalhador morto. O local do acidente de trabalho foi periciado, antes do corpo ser liberado para exames no IML de Maringá. Segundo informações, Raul era casado e morava na cidade de Sarandi. É, o nosso sentimento, a família desse trabalhador, e o que chama a atenção, né, que em 24 horas, dois acidentes envolvendo trabalhadores que prestam serviços domiciliares. Desse caso, esse rapaz, e ontem também mostramos aquele pintor, que aqui na zona 4 ou 5, se eu não me engano, né, que eu falei ontem, foi 4 ou 5, se eu não me engano, estava fazendo uma pintura, e infelizmente caiu do telhado, né, os nossos sentimentos à família. Agora deixa eu dar um recado pra você do Vale Sul.